Se você estuda por 10 horas num dia só, é melhor estudar pelo menos 2 horas em 5 dias. Em vez de você estudar 10 horas num dia só. Se você estuda 10 horas e fica 5 dias sem estudar, aí é um problema. Então, é a mesma coisa. Na academia, você tem que manter a consistência. Se você fazer num dia só, não vai fazer efeito. Por quê? Porque o músculo só vai crescer ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, eu não sei quem faz academia, deve saber. Mas é assim que funciona. Então, da mesma forma, o que você deve fazer? Você tem que continuar a fazer esse processo. Se você não faz esse processo, ou se o processo é muito difícil de fazer ou chato demais de fazer, você não consegue manter a consistência. Tem professores que falam por aí, ah, você tem que estudar 15 minutos por dia. Eu acho que 15 minutos. Tem até poliglotas que falam, ah, estude pelo menos 15 minutos. Mas eu não concordo muito com isso, porque pessoalmente, se eu estudo menos do que 3 horas, eu acho que não é o suficiente. Eu sinto que não é o suficiente. Segundo Catolombo, uma poliglota unga, ela falou que o ideal seria, no mínimo, não o ideal, quer dizer, o mínimo que você tem que estudar um idioma seria 12 horas por semana. O idioma é simples, é fácil de você adquirir, porque você só precisa entender. Tem que fazer apenas leitura, entender mensagens, e você não precisa fazer mais nada em relação a isso, porque, segundo os estudos, já foram testados de tudo, mas a única coisa que pareceu dar um efeito é se a pessoa estava entendendo ou não a aula, certo? E o quanto que ela leu, certo? Que teve maior impacto na aquisição da linguagem dela. Só que não tem como você pular. Não tem um caso, menos de 7 meses, que você consegue adquirir um idioma. Principalmente se for um idioma distante. Pode ser, ah, para aprender espanhol eu consigo aprender em 6 meses. Talvez. Mesmo assim vai dar um trabalho, porque você tem que expor muito ao espanhol, tem que entender muito espanhol para você conseguir falar espanhol, sem misturar com português, certo? Assuntos que são interessantes para você, aquilo presta sua atenção, você consegue entender mais mensagens, e você consegue aprender o idioma. Só que tem que ser diretamente na linguagem, e você tem que fazer isso pelo tempo suficiente, ok? Que aí tem números que são aproximados, isso varia de idioma para idioma. Idioma francês você vai aprender muito mais rápido que o russo, por exemplo. Mas o número que você precisa ter em mente é 500 horas. Então se você estuda 5 horas por dia, você consegue atingir 500 horas em 100 dias. Só que 5 horas é um absurdo. Eu mesmo não consigo manter essa taxa. Então 2 horas você consegue aprender em 8 meses. Aí você vai conseguir ser fluente, mas não proeficiente. Porque você vai conseguir entender as pessoas, mas você não vai falar da mesma forma que você fala o português. Aí você precisa de anos para você chegar nesse nível. Então é uma coisa que é tranquilo você fazer, mas demora de você fazer. Você tem que ter paciência, não tem como você pular esse negócio. Esse que é o passo a passo para você aprender o idioma de forma eficiente. Eu recomendo que você faça o curso online de aquisição de idiomas. Lá você tem um passo a passo do começo ao fim, do básico avançado, para você aprender qualquer idioma do zero. Isso vai do inglês até o russo. Então foi esse vídeo só e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri